Vai ter noite Vai fugindo Vem-te a aurora Vem-te abrindo Que o teu rosto Que sorrindo A sombra espanta Canta, passarinho Canta De polígula em pala Que só se levanta Paulo Monteverde Paulo Verdemonta É alegrando as ervas Alegrando as fontes Canto que tudo carregue Que é perigo Amorada bem amada Da velhinha escapadeira Bailadoras repobreira Da gatinha da naquilha Da que sabe bem amada O gateiro bem lavado Bem vestido, bem petado Da gatinha com vida Pode estar Chá A ponta está Chá A ponta está A ponta está A ponta está Lula A ponta está Estar Contra a hora Chegando e as portinhas Vai chamando Dos que correm Me esperando o teu favor Com sempre mostrando Se estendendo 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 Tipou Como se soldar Su Congulador Depois tranei Que chique E as portes Pode ir E as portas Vique heute Se estender Ó Que quente Hora Que quente Lula crypto horns To ivities Amor I I In turtles To To Cantor entodo amado Cantor entodo amado Cantor entodo amado Canto da aurora, alegre namorado Canto da aurora, alegre namorado Canto da aurora, alegre namorado Canto da aurora, alegre namorado